Vamos começar falando sobre essa banda de Criciúmal que começou a sua trajetória durante todos esses mais de 50 anos, né? Já desde 1968, aliás, nós temos o Danube Azul fazendo um trabalho em todo o sul do Brasil e a gente vai começar falando sobre o início da história do Danube. Eu vou colocar aqui o volume número 1 que a gente tem aqui, o registro, o primeiro disco do Danube Azul que aconteceu 10 anos depois da formação especificamente da banda. A banda foi fundada em janeiro de 68, lá em Criciúmal, batizada com esse nome através de um concurso de rádio. Olha só, Isolde Focken foi que sugeriu esse nome, né? Que casou com a proposta da banda que então tocava somente as músicas orquestradas alemãs, né? E, na verdade, o Johann Strauss, né? Que compôs a grande valsa Danube Azul foi que deu a inspiração para o nome da banda que Dona Isolde sugeriu. E aí, com isso, o Danube Azul começou a sua trajetória dentro do universo das bandas com a música orquestrada. Em 1968, isso lá em Criciúmal. Depois, em 1978, a gente tem a gravação desse primeiro álbum com músicas instrumentais especificamente, né? Então, é um começo muito semelhante ao de várias bandas que a gente trouxe aqui, bandas mais antigas, né? O próprio Rainha Musical começou gravando seus LPs nessa década de 70, 60, 70, por aí. Corpo e Alma também teve mais ou menos esse caminho. O Flor da Serra também foi mais ou menos nessa direção. Mesmo bandas acima de 50 anos começaram a gravar, de fato, em estúdio a partir dos anos 60, quando ficou um pouco mais fácil fazer isso. Vamos lembrar que nessas décadas aí, para você gravar um disco, o custo era praticamente construir uma casa, né? Então, era uma realidade muito diferente de hoje que eu, aqui no meu computador, consigo fazer minhas gravações. Então, são coisas diferentes e que, de fato, trazem outra época da história do bailão. Bom, dito isso, eu queria que vocês me ajudassem também, porque eu não conheço, não consegui localizar o nome de nenhum dos integrantes dessa primeira fase do Danube Azul, né? Então, se vocês tiverem os nomes das pessoas que fizeram parte dessas primeiras formações, eu agradeço vocês que puderem me ajudar nesse sentido. Porque aqui, nós temos também uma outra informação que eu busquei e que eu acho muito curiosa, porque aqui o registro é que o segundo disco do Danube Azul veio num intervalo de quase 20 anos depois. Então, esse volume 2 aqui foi lançado pela minha pesquisa em 1995, né? E esse segundo volume, aí sim, já começava a trazer músicas cantadas, principalmente, né? Esse segundo disco já tinha a banda da Danube Azul como uma banda remodelada. Vejam ali que ela tem a inscrição de banda show, o que nessa época trazia muito aquela questão de tocar grandes eventos, mas também casamentos, quer dizer, grandes eventos como casamentos, formaturas também. Essas bandas show tocavam muito na minha região, aqui em baile de casais, principalmente, para fazer aquela miscelânea musical de tanto música de banda, música sertaneja, música forró, música nordestina em geral, música internacional, flashback, tudo isso era a característica principal de uma banda show. E o Danube Azul, então, em 1995, lançando esse disco em balo legal, né? Desse disco, essa música, aliás, em balo legal é que se destaca bastante. E nesse segundo disco, a banda já vem bem reformulada, né? Como banda show, trazendo também músicas cantadas, certo? O volume 3 também, com essa inscrição de banda show, aqui da Danube Azul, também não consegui localizar aqui o vocalista especificamente, mas nós já temos, se eu não me engano, aqui Rogério e Edemar, né? Temos os dois aqui fazendo parte aí desta galera do Danube Azul, já no volume 3. Foi uma parceria muito longeva, né? Quando a banda estourou com o caso marcado, a nível de ficar naquela primeira prateleira do sucesso, inclusive, porque existem diferenças nesse sentido, né? Existem aquelas bandas que elas ficam, tem uma longevidade gigantesca, tem um público muito fiel, mas nunca furam a própria bolha, né? Tem dificuldade de furar a própria bolha de fãs ali. E o Danube Azul conseguiu isso lá na década de 2010, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Muito bem, no terceiro disco, então, nós temos essa música, esse disco tem a música Judia do Veinho, uma música muito referencial dessa fase do Danube Azul. Também a chegada do Danube a City, né? Especificamente, é importante também a gente ressaltar. O volume 4, que tem como nome Fim de Semana, é mais um lançamento pela City, né? E traz a faixa nesse disco Terra dos Goleiros, que é uma homenagem a Criciumau, por ter goleiros como Darley, Tafarel, vários nomes que saíram dali e se destacaram nacional e internacionalmente, né? Então, tem essa música aí que é uma curiosidade, e também homenageando a cidade de Criciumau, cidade original da banda. O quinto álbum...